Boa noite, regressaram hoje e por isso mesmo há um especial de desporto aqui na CMTV com os comentadores a pé em riste. Os Super Dragões estiveram hoje em peso no treino do futebol do Porto. A equipa de Sérgio Conceição, líder do campeonato, voltou ao trabalho no Olival. O Benfica também voltou hoje aos treinos. Bruno Lages foi o primeiro a chegar ao Seixal. Os jogadores foram divididos em quatro grupos de trabalho. Já o Sporting está mais avançado. No regresso aos treinos, Ruben Amorim orientou hoje o primeiro treino coletivo da equipa leonina. Boa noite, começa aqui um especial de desporto. Isto dois meses depois da interrupção no campeonato. Tenho comigo os comentadores habituais do pé em riste, o André Ventura, o Jaime Manon Ferreira e o Aníbal Pinto, a partir dos estúdios da CMTV do Porto. E começamos com o treino do futebol Clube do Porto, porque hoje os Super Dragões estiveram em peso no treino da equipa de Sérgio Conceição, no centro de treinos do Olival. Estas são imagens que foram partilhadas pelo chefe da CLAC portista, Fernando Madureira, nas redes sociais. A maioria dos adeptos estava com máscara. A CLAC acendeu tochas e entoou cânticos de apoio à equipa de Sérgio Conceição, que treinou no centro de treinos do Olival. Já na parte de fora, os Super Dragões colocaram faixas, uma das quais com a frase, agora o vírus é outro. A palavra vírus foi escrita com tinta vermelha, o que dá a entender que este é um recado ao rival Benfica. Noutras duas faixas foram deixadas mensagens de incentivo ao plantel portista para a luta pelo campeonato. O regresso do Futebol Clube do Porto aos treinos também aconteceu com limitações. No centro de treinos do Olival, o plantel de Sérgio Conceição foi dividido em grupos de oito ou nove jogadores que trabalharam nos três campos disponíveis. Os jogadores e a equipa técnica foram submetidos a testes imunológicos, igualmente divididos por grupos, em horários diferentes. Recordo que o campeonato foi interrompido com o Futebol Clube do Porto na liderança, com 60 pontos, mais um que o Benfica, quando faltam jogar 10 jornadas. Também o Benfica fez hoje o primeiro treino desde a paragem das competições, devido à Covid-19, já sob orientação de Bruno Lages. O técnico foi o primeiro a chegar ao Seixal, pouco depois das oito e um quarto da manhã, e assinou aos jornalistas. Os jogadores entraram todos de carro no centro de treinos, alguns deles com máscara, como foi o caso de Ruban Dias. O Pantel foi dividido em quatro grupos, com horários diferentes de chegada. Já no interior foi medida a temperatura aos jogadores. Todo o Pantel e a equipa técnica foram testados à Covid-19 no início da semana passada. Como ainda não podem utilizar os balneários, os jogadores equipam-se nos respectivos quartos. Além do trabalho de ginásio, hoje a equipa de Bruno Lages já treinou no relevado, mas dividida em grupos pelos diferentes campos do centro de treinos do Seixal. No dia que marcou o regresso do Benfica aos treinos, Bruno Lages deixou uma mensagem de confiança aos adeptos do Benfica. Foi o técnico quem escreveu a newsletter diária dos encarnados. Bruno Lages assume que a situação ainda não é ideal, num contexto inédito para jogadores e treinadores. Ainda assim garante que isso não vai fazer a equipa do Benfica esquecer, por um minuto que seja, os objetivos que mantém para a parte final da época. O técnico realça que o momento é especial e que exige foco, empenho e compromisso. Bruno Lages garante que o Benfica está determinado em fazer uma ponta final ao nível da competência que a equipa tem e deixa uma promessa. Os jogadores do Benfica vão correr muito. Quanto ao Sporting, fez hoje o primeiro treino coletivo orientado por Ruben Amorim, depois da interrupção provocada pela pandemia de Covid-19. O Pantelionino voltou ao trabalho na Academia de Alcochete com treinos individuais no passado dia 20 de abril, mas só hoje fez o primeiro treino coletivo já com a presença do treinador. Também o presidente Frederico Varandas esteve no treino desta manhã. À chegada, todos os jogadores e elementos da equipa técnica foram submetidos a testes de despistagem à Covid-19, um procedimento que se vai manter nos próximos tempos. Os jogadores foram depois divididos em grupos pelos relevados da Academia para manterem a distância de segurança. O único ausente foi Luís Filipe, que ainda recupera da operação ao joelho realizada em janeiro. Ruben Amorim chamou seis jovens da formação do Sporting, que estão agora integrados na equipa principal. Sporting e Sporting Braga chegaram a acordo, tendo em vista o pagamento da transferência de Ruben Amorim. A direção liderada por Frederico Varandas vai, segundo o Jornal da Bola, saudar toda a dívida decorrente da contratação do treinador de uma só vez no próximo mês de setembro. O técnico foi contratado em março por 10 milhões de euros, mas fez apenas um jogo no comando da equipa leonina. Os clubes portugueses já sabem algumas das medidas que vão ter de adotar quando regressar o campeonato. A existência de pelo menos quatro balneários é uma das possibilidades. O plano sanitário da Direção-Geral da Saúde para a Liga prevê a existência de pelo menos quatro balneários, de forma a que cada equipa possa dividir os jogadores em dois balneários e evitar possíveis aglomerados. Outra medida que terá de ser tomada pelos clubes é a utilização de dois autocarros por equipa em cada jogo para que o plantel e o staff sejam distribuídos em duas viaturas. Todas estas medidas implicam estádios com condições e, por isso, é provável que a Liga termine com poucos estádios. Está em cima da mesa utilizar apenas os estádios do Euro 2004. Significa isto que muitos encontros vão ser realizados em campo neutro, porque só há seis equipas da Liga que jogam em estádios utilizados no Europeu de 2004. Além dos três grandes, só estão nestas condições, Sporting Braga, Vitória de Amarães e Boa Vista. Para os clubes impedidos de jogar nos respectivos estádios, a Liga pode optar por duas soluções ou atribuir um estádio por proximidade geográfica ou avançar para o sorteio. Significa isto que os três grandes podem vir a jogar no estádio de um rival. Depois de 57 dias de quarentena, Cristiano Ronaldo deixou hoje a Madeira para regressar à Itália. O jogador da Juventus viajou durante a tarde de hoje para Turim. A viagem foi feita num jato privado. Cristiano Ronaldo seguiu com a companhia da família. Itália saiu hoje do estado de emergência e o clube pediu aos jogadores estrangeiros para regressarem a Turim, algo que o internacional português fez assim que possível. Cristiano Ronaldo aterrou há poucos minutos em Itália. Voltamos ao tema de abertura deste especial de desporto. São imagens da claque Superdragões, que esteve no Olival para apoiar a equipa do futebol com o do Porto no regresso aos treinos. Estas imagens foram partilhadas pelo chefe da claque portista, Fernando Madureira, nas redes sociais. A maioria dos adeptos estava com máscara. A claque acendeu tochas e entoou cânticos de apoio à equipa de Sérgio Conceição, que treinou no centro de treinos do Olival. Já na parte de fora, os Superdragões colocaram faixas, uma das quais com a frase Agora o vírus é outro. A palavra vírus foi escrita com tinta vermelha, o que dá a entender que este é um recado ao rival Benfica. Noutras duas faixas foram deixadas mensagens de incentivo ao plantel portista para a luta pelo campeonato. Neste especial de desportos estão comigo os comentadores do Pé em Rista, André Ventura, Jai Morão Ferreira, comigo aqui em estúdio e nos estúdios da CMTV do Porto, Aníbal Pinto. Uma boa noite aos três. Aníbal, vou começar por ti, com esta presença dos Superdragões no Olival. Atitudes como esta colocam ou não em risco o regresso do campeonato. Boa noite Mariana, que saudades de te ouvir e de participar nestes programas. Boa noite ao Jaime, boa noite ao André e naturalmente boa noite a todos os espectadores com um voto de saúde para todos que é o que se impõe. Oh Mariana, no que respeita a colocar em risco a retoma do campeonato, deixa-me dizer-te duas coisas. Eu já tinha dito publicamente, numa pequena intervenção que tive com o Jaime e com o Calado, porque o André não esteve presente, que não tinha dúvida nenhuma que o campeonato ia ser retomado. E não tinha dúvida nenhuma por uma questão muito simples, porque o Benfica está em segundo lugar. Agora, há uma dúvida que eu tenho e que vou ficar com ela, é que ouvi com muita atenção a decisão do Governo, de António Costa, de resto um benfiquista, confesso, e tenho sérias dúvidas, vou ficar com essa dúvida sempre, se o Benfica estivesse em primeiro lugar, se o Governo teria decidido da mesma forma ou ao invés estaria decidido, como decidiram em França ou na Holanda. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvida. Se o Benfica estivesse em primeiro lugar, já estava farto de ouvir toupeiras e cartilheiros a dizer que não podíamos retomar o campeonato, porque o importante era a saúde e o interesse soberano de toda a gente. Isto dito, dizer-te o seguinte, Mariana, toda a gente do Futebol Clube Porto sempre se pronunciou, dentro do possível, para se fazer o campeonato até ao fim, para se retomar dentro de alguma lógica e, sobretudo, alguma seriedade. Agora, há uma coisa que me preocupa, e eu quero lançar aqui esta alerta, Mariana, sem sombra de dúvidas, para que toda a gente entenda. E eu quero que a Federação, o Governo, quem quer que seja, defina, defina de forma clara, o que é que acontece se a retoma do campeonato tiver que ser interrompida. Isto por uma razão muito simples. Eu desejo de coração que todos os jogadores e os intervenientes para realizar os jogos, que são cerca de 150 por jogos, quer eles, quer a família, que estejam bem de saúde e que não aconteça, à desgraça, de uma qualquer destes intervenientes ser afetado e aparecer, de alguma forma, com sintomas de coronavírus. Agora, tem que definir o seguinte, vamos retomar, se tiver que ser interrompido, porque espero que não haja a tendência de prejudicar o Futebol Clube Porto, e Deus-me livre do Porto, por algum motivo, poder perder dois pontos, a seguir aparecer alguém contaminado e ter que parar o campeonato. Portanto, há que definir isto à cabeça, passemos todos sérios, porque se isto acontecer e o campeonato não puder ir até o fim, aquilo que tem que se fazer e o que é justo é atribuir naturalmente o campeonato, a quem estava em primeiro lugar, com toda a legitimidade e com todo o mérito, o Futebol Clube Porto. Isto dito, Mariana, no que respeita aos Superdragões, eu ouvi a notícia da CMTV com muita atenção, aliás, é onde eu vou beber a informação, é sempre a CMTV, e quando vi a notícia, tufonei ao Fernando Madureira, líder dos Superdragões, o conhecido Macaco, para saber o que é que se passou. Em primeiro lugar, não é a claque a apoiar, não é a claque toda, conforme parece estar a ser noticiado, porque o que se vê nas imagens e o que o Fernando Madureira me transmitiu, pouco mais de 20 pessoas lá foram, exatamente porque houve o cuidado de não deixar ir muita gente a monte, houve o cuidado de exigir que fossem todos, dentro do possível, e aquilo que se vê nas imagens com máscara, isto é muito importante, e foi definido que teriam que manter a distância de entre eles, obviamente que nos jogadores a distância é mais que mantida, porque não há aproximação nenhuma, nem poderia haver, e, de facto, e o Fernando Madureira confirmou-me isso, quando a equipe entrou, pode ter havido algum entusiasmo, alguma excitação no apoio que eles sempre deram à equipe, e pode ter havido alguma quebra da distância de segurança e de aproximação. Mas, dizer-te isto, Mariana, a distância que os Superdragões tiveram com a máscara não é menor nem maior de que todas as ações de solidariedade que os Superdragões sempre tiveram ao longo destes dias a apoiar hospitais, pessoas carenciadas, a destruir comida, a destruir máscaras, a fazer máscaras, e também nunca deixaram de manter esta distância que é ajudar as pessoas. E eu tenho visto exemplos a vir de cima que são tremendos, desde a Assembleia da República ao nosso Presidente, ao nosso Primeiro-Ministro, as pessoas andam juntas, infelizmente muitas vezes sem máscara. Agora, isto posto, tudo que seja cuidados não é demais, o que está em causa é a saúde, a nossa e a dos outros, tudo que seja noticiar, e se a ideia é recomendar cuidados, eu assino por baixo. Antes de voltarmos também a essa atitude do Superdragões, não queria deixar uma das ideias que realçaste aqui, André, e que tem a ver com o regresso do campeonato, porque o Aníbal Vinto estava a dizer-se que se o Benfica estivesse em segundo lugar, o campeonato não regressaria como vai acontecer. Seria assim? Boa noite, Mariana. Boa noite ao Jaime. Boa noite ao Aníbal também. Aos nossos telespectadores, que já tínhamos saudades deles. Não, não creio que fosse assim. Vamos ver, nós interrompemos um campeonato por questões essencialmente de saúde pública, que eu acho que foi do... Aliás, aconteceu em toda a Europa, foi do conhecimento e acho que da aceitação generalizada de toda a gente, inclusive ao Sérgio Conceição, treinador do Porto, quando lhe foi questionado, disse que neste momento o que importa é salvar vidas. Mas olhando para o exemplo da Europa, há agora muitos campeonatos que não vão regressar. Claro, há vários que não vão regressar. Uns vão regressar, outros não vão. Foi uma decisão de cada uma das situações. Em Portugal, eu acho... Aliás, eu penso que fui o primeiro a dizer que o futebol iria regressar. Eu tinha acabado de sair de um encontro também com o Primeiro-Ministro. E eu acho que é uma decisão positiva. Eu não digo isto por ser do Benfica ou do Porto. Eu acho que os três estamos de acordo que era que o futebol, se houvesse condições de saúde, que ninguém iria colocar isso em causa, mas havendo, e havendo uma previsão de que é possível ser feito em condições, que a Primeira Liga deveria acabar. A Primeira Liga não se pode comparar com outros desportos em Portugal, por muito respeito que tenhamos, e eu sei que muitos estão chateados, não se pode comparar à dimensão pessoal, humana, social, económica que tem a Primeira Liga. E portanto, havendo condições de saúde, eu acho que é bom de retomar. Agora, dizer-se assim, se o Benfica estivesse em primeiro, provavelmente não faríamos isto, tomaríamos outra decisão. porque algum dirigente é do Benfica ou algum decisor é do Benfica. Quer dizer, eu acho que isto é de uma tremenda injustiça. Neste momento, Mariana, e eu posso dizer, porque sei do que é que estou a falar, todos os dirigentes, todos desde o futebol, e não estou aqui a colocar os do Benfica de um lado, os do Porto de outro, os dirigentes do país, a grande preocupação foi garantir o mínimo de condições para que isto pudesse realizar-se. Perceber o que é que o mundo do futebol queria. E aparentemente o mundo do futebol queria regressar. Querendo regressar, é indiferente que estivesse à frente do Benfica, o Porto ou o Sporting. Havia condições, acho que deve acabar assim. Também havia quem defendesse que o título devia ser atribuído a quem venceu a primeira volta, porque tinham jogado já todos contra todos. Portanto, também podíamos dizer que se quiséssemos mesmo manipular isto a grande, poderíamos ter... Com a reação do Aníbal, não concorda obviamente com essa hipótese. Eu creio que o Benfica terá sido o único a defender essa possibilidade. Eu admito que não concordo, como eu não concordaria com outros critérios. O que digo aqui é, nada melhor para evitar passarmos mais 10 anos a ouvir falar, como ouvimos do campeonato 15-16, mais vale que o campeonato acabe. E que ganhe o melhor. E que ganhe o melhor do que passarmos agora 10 anos a ouvir, que ganhou o Benfica por isto ou por aquilo. Agora, Maria, deixa-me só dizer isto que o Aníbal levantou uma questão que é importante. E se mudar a classificação e se entretanto tivermos que interromper? Porque ficou claro, por parte de todos... Desculpa, Jânio. Ficou claro da parte de todos que se houver uma infeção ou um surto, tem que haver interrupção. E não há ninguém, por muito entusiasta de futebol, e nós todos somos, incluindo tu própria, não há ninguém que diga, bom, há infeções, mas vamos continuar com o futebol. Claro que não. Teremos que interromper de novo. Quem é que se decide e como é que se decide-se o campeonato e quem vence o campeonato? Eu diria que é o mesmo critério. Que, se houver condições, num espaço próximo, retomar-se-á. Se não houver, o que eu não compreendo, é muito bem aqueles que dizem que agora devia ser o Porto porque é em primeiro, mas se daqui a duas semanas for o Benfica em primeiro e terminarmos o campeonato, aí já não é o Benfica, criamos outro critério qualquer. Antes de darmos esse espaço, olhando para o ponto em que estamos, Jaime, seria ou não para o Porto, e presumindo que se o campeonato acabasse, ganhava quem estava à frente, apesar da hipótese levantada pelo André, que seria mais agradável para os benfiquistas, a de contar apenas a primeira volta, mas à partida venceria quem estivesse à frente, era ou não melhor para o Porto que tivesse sido dado por terminado já o campeonato? Boa noite, Mariana, boa noite ao Níbal, boa noite ao André e aos telespectadores que estão lá em casa. Eu, francamente, antes de mais nada devo dizer uma coisa, Mariana, eu acho que nem sequer é garantido que o futebol possa recomeçar, porque até lá nós estamos à distância de um mês. Muita coisa pode acontecer, entretanto. Vamos ver com serenidade como é que as coisas evoluem. Agora, eu acho, tem-se falado muito nas decisões tomadas pelas federações de outros países europeus, mas eu acho que em situações, bom, eu acho agora, já agora, voltando um bocadinho atrás, devo dizer o seguinte, a decisão que foi tomada é a decisão que eu defendo desde sempre, ou seja, desde que as regras sejam iguais para todos, desde que existam condições uniformes para todos, acho que se deve terminar o campeonato, porque, obviamente, é um campeonato atípico, mas é igual para todos. E condições de saúde também. Claro, claro, claro que sim, claro que sim. Não, mas isso é básico, isso é básico. Agora, há uma outra questão que tem a ver com as decisões tomadas pelas federações europeias, e nós, aqui em Portugal, temos de perceber o seguinte, o Porto e o Benfica estão distanciados por apenas um ponto. Porto, na Holanda, não foi declarado vencedor. Bem, sei que o Utrecht... Um ponto que acabam por ser dois por causa do confronto direto, não é? Não interessa. É, quer dizer, é questão de um empate. É um empate, quer dizer, o Porto não pode sequer perder dois pontos para o Benfica, não é? Portanto, quer dizer, repara, repara o seguinte, Mariana, eu acho que, em Portugal, a decisão a tomar é uma decisão que tem de ser muito ponderada, da mesma forma que se tivesse decidido atribuir o título ao Porto agora, eu acho que isso era muito complicado. Para já aquilo que está definido aqui, o campeonato deve ser... Porque nem sequer me refiro àquela hipótese de Drússula, completamente de Drússula, na minha opinião, de se atribuir ao vencedor da primeira volta, porque, então, aí, quer dizer, obviamente, só o Benfica é que estaria de acordo. Agora, eu acho que se deve terminar o campeonato da forma... Já aconteceu na história do futebol. De uma forma igual para todos. É essa perspectiva nesse momento de que o campeonato regresse com as dez jornadas que faltam disputar a partir do último fim de semana de maio. Neste dia que marcou o regresso dos três grandes aos treinos, Bruno Lages deixou uma mensagem de confiança aos adeptos do Benfica. Foi o técnico quem escreveu a newsletter diária dos encarnados. Bruno Lages assume que a situação ainda não é ideal, num contexto que é inédito para jogadores e também para treinadores. Ainda assim, garante que isso não vai fazer a equipa do Benfica esquecer, por um minuto que seja, os objetivos que mantém para a parte final da época. O técnico realça que o momento é especial e que exige foco, empenho e compromisso. Bruno Lages garante que o Benfica está determinado em fazer uma ponta final ao nível da competência que a equipa tem e deixa uma promessa. Os jogadores do Benfica vão correr muito. Uma mensagem de confiança de Bruno Lages, Aníbal, depois de uma paragem que acontece depois de uma crise de resultados do Benfica que fez com que houvesse inclusivamente contestação a este treinador. Tendo isso em conta, o Benfica acaba ou não por ser o principal beneficiado desta paragem se o campeonato for retomado? Acaba Mariana, deixa-me dizer-te o seguinte. De facto, neste período de quarentena a que todos nós tivemos sujeitos, este período de depressão, de tristeza, de desgraça que nos atingiu a todos em Portugal e no mundo, há só algum regozijo e alguma satisfação que eu tenho. É saber que o André Ventura, como a maioria dos benficistas, passaram a quarentena a olhar para cima e saber que o Futebol Clube do Porto está há mais de dois meses na liderança do campeonato. Dita esta piada, e para ver se animámos isto, é evidente que o Benfica estava em claro de crescendo, estava com a casa completamente a arder e isto é uma segunda oportunidade, é uma alufada para Bruno Lages. Bruno Lages está a afogar-se, está a arrastar o Benfica, de facto o Benfica, a quem tudo prometeram, nomeadamente o seu presidente Luís Filipe Vieira, que garantiu a Europa, que quer festejar a Debradinha, que quer tudo e mais alguma coisa, com tanto dinheiro, com tantas condições, e afinal o que é que temos? Temos o risco do Benfica não ganhar rigorosamente nada. E se não for empurrado, como foi o ano passado, vai ganhar zero. O Bruno Lages, obviamente, faz o discurso correto, como normalmente faz, honra-lhe seja feita, dizer que o Benfica vai correr muito, não duvido que vai correr muito, e espero que corra, e espero que não abafe. Agora, espero que tenhamos um fim de jornadas com arbitragens decentes, sem gamanço para ninguém, porque tenho dúvidas, aliás, o Jaime disse muito bem, o Porto não pode perder um ponto. Bom, o Porto até pode perder 20, se o Benfica perder os mesmos 20, não é? Nós ainda temos a disputa 30 pontos, não sei se os dois primeiros não vão perder ponto nenhum, espero que o Porto não perca, o Porto só perde-lhe, e se o Porto fizer aquilo que se espera, bem, o Benfica bem pode correr, espera que não corra atrás dos árbitros, isso é que é importante. Agora, é um discurso realmente de alguém que está pressionado, já está, sem lhe perguntar, a garantir, é aquilo que vão garantir todos, vamos ver o que é que nos vão trazer essas 10 jornadas, vão ser 10 jornadas atípicas, por muitas soluções que se queiram encontrar no respeito aos campos, por exemplo, o Porto já foi à Madeira, e o Benfica já não vai à Madeira. Portanto, nunca vamos ter aqui um equilíbrio de igualdade, de facto, de justiça a 100%, vamos tentar que seja o mais aproximado, vamos tentar que vença o melhor, porque se vencer o melhor, eu não tenho dúvidas nenhuma, mas vai ser o Futebol Clube Porto. André, como é que achas que vai ser recebido o Bruno Lages pelos adeptos do Benfica? Achas que este treinador ainda vai a tempo de ser o herói esta época, depois de ter sido bastante contestado? Vai, acho que sim, acho que o Bruno Lages passou uma mensagem de grande tranquilidade, aliás, ele esteve muito tranquilo nesta quarentena toda. Os benficistas, de facto, é verdade, só ficam a olhar para cima tanto tempo quando há a interrupção do campeonato, porque quando não há, rapidamente passam para a frente. Deve ter sido as poucas alturas em que isto aconteceu e que o Sporting também não perdeu. Portanto, foi muito tempo em que todos, eu acho, que os nossos rivais estão de parabéns, conseguiram não perder pontos, não perder jogos, e isso é extraordinário. Se olharmos para o registro dos últimos meses. Não, mas passada agora é esta maior... Já cá faltavam esses teus números. Faltava aqui uma parte mais forte, mas eu prometo que hoje é o único, não vai haver mais. É que são, acho que... É que tapam as partes, tapam as partes vitais. Não é o objetivo aqui. Revelam apenas as partes interessantes. Não é o objetivo aqui. Aqui era só fazer conta de dizer que o Sporting não perdeu durante dois meses, e isso até é positivo. Vocês também não. Houve a história do treinador. Vocês também não perderam. Mas isso é outra coisa que depois devemos tocar. Agora, acho que o Bernalás esteve muito tranquilo nesta quarentena. Acho que passou uma mensagem certeira para os benficistas. O Aníbal, enfim, para dizer o que ele quiser, nós já estamos habituados a isso, no sentido de que o Benfica tinha a casa a arder, tudo em chamas, etc. Para quem eu ouvir, parece que o Benfica vai em último caso a descer de divisão. Quer dizer, o Benfica vai a um ponto do... Mas interrompeu o campeonato numa altura em que o Benfica estava numa paz. Não era a altura mais feliz. Daí estar a casa a arder vai num passo muito grande. O Benfica não tem nada a arder. A única coisa que tem a arder é a chama querer conquistar este campeonato. E eu estou convencido que vai conseguir. Agora, a paragem, nós não sabemos qual vai ser o resultado desta paragem. Temos que ser francos, não é? Porque temos três, temos quatro equipas nos lugares chimeiros. Não sabemos qual é o efeito que vai ter. No caso do Sporting, houve até uma mudança de treinador. Não sabemos que impacto é que isto vai ter a nível das equipas. O Sporting pode entrar muito forte e o Benfica e o Porto não entrarem tão fortes. O expectável é que o Benfica e o Porto entrem mais motivados. Porque os dois estão a lutar neste momento pelo campeonato. Por vencer o campeonato. Mas o Porto pode entrar pior do que estava. Pode entrar mais desmotivado. Pode entrar mais arreçalho. Pode acontecer com o Benfica. Portanto, o que eu acho que vai acontecer aqui, Mariana, é uma grande incógnita até termos o primeiro jogo. E depois, um facto que não podemos deixar de dizer, que é, esta incerteza sobre o que pode acontecer, uma nova interrupção, etc., pode ser visto como desmoralizador. Mas também pode ser visto como um dar tudo por tudo cada semana. Porque não sabemos se ao fim de duas não acaba e quem for em primeiro é quem ganha. E, portanto, eu diria que para os benficistas e para o Benfica e para o Bruno Laja, a grande aposta tem que ser dar tudo por tudo, mas mesmo por tudo, em cada jogo. E não é andar a correr atrás dos árbitros, nem andar a correr atrás do prejuízo, nem atrás das claques, nem atrás de nada. É andar a correr atrás da bola e ganhar. Que é assim que o Benfica gosta de fazer. Vamos também acrescentar aqui a vestente econômica, que nesta altura tem bastante peso depois desta paragem. O Benfica comunicou esta noite à CMVM que desistiu da oferta pública de aquisição que estava em curso sobre as ações da SAD. A decisão prende-se com a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o comunicado enviado à CMVM, o Clube da Luz revela que esta decisão já vinha a ser discutida desde o dia 12 de março, quando foi decidida a suspensão do campeonato. No Futebol Clube do Porto, a SAD liderada por Pinto da Costa vai adiar por um ano o pagamento do empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros, que estava previsto para junho deste ano. A garantia foi dada pelo administrador financeiro da SAD, Fernando Gomes. O objetivo é minimizar o impacto financeiro provocado pela pandemia de Covid-19. Este impacto financeiro é mais gravoso para quem, Aníbal? Mariana, o impacto financeiro é gravoso, infelizmente, para todos os clubes de futebol, infelizmente para todas as empresas em Portugal e no mundo, e infelizmente para todos nós. A pandemia, de facto, é uma situação não só inexplicável como inimaginável. Ninguém podia imaginar que um vírus conseguiria parar o mundo, poderia afetar a economia, as finanças, o bem-estar de todo o mundo. Eu, infelizmente, sou levado a acreditar que o mundo que nós conhecemos nunca vai voltar a ser o mesmo. E, portanto, vão mudar hábitos culturais, hábitos sociais, vai abrandar o consumo por obrigatoriedade social, vamos estar todos muito preocupados, e, portanto, os clubes de futebol, no que respeita a um grande negócio como são, não vão deixar de estar isentos, infelizmente, a esta afetação do mercado. Agora, é sabido que o Porto está com problemas, parece que o Benfica tem tentado tapar os seus problemas e tem acenado com bandeiras, mas o que eu vejo é uma OPA muito opaca, portanto, ouvia eu, André, que muita atenção na altura da OPA, que ia ser uma coisa, um negócio de outro mundo, e o disso logo pagava para ver, que estava muito curioso, afinal, é mais um bluff, é um flop, já não há OPA nenhuma, antes da pandemia já a OPA tinha sido posta em causa pela CMVM, antes da pandemia já a OPA toda a gente se tinha percebido que não era aquilo que queriam dizer, e, portanto, eu ouço falar muita coisa e gosto de ver, afinal, o que é que acontece. Por exemplo, não sei se o André está em condições de confirmar isso ou não, o Benfica, metade do encaixe do João Félix, já foi à vida, ninguém sabe por onde foi, e aquilo que eu sei, ou pelo menos que se me consta, e gostava que o André me dissesse confirma isso ou não, é que o Benfica, neste momento, está à procura de um investimento de um banco estrangeiro na ordem dos 100 milhões de euros. Se isto vier a confirmar, realmente eu não sei para onde é que vai tanto dinheiro. A existência da OPA, que foi anunciada em março e não esta noite, fica também essa correção, afinal, foi ou não provocada pelo novo coronavírus ou por outras questões, como dizia há pouco o Aníbal? Não, é evidente que não repara. Quem souber o que é uma OPA, sabe que a OPA exige, simultaneamente, intervenção de vários atores e exige intervenção de capital, e é sabido de todos, inclusive do mercado financeiro, que as circunstâncias da pandemia alteram-lhe muito os níveis de investimento. E, portanto, não há, provavelmente, neste momento, operações financeiras no mundo que não tenham ficado, de grande monta, que não tenham ficado em causa com a pandemia, porque a disponibilidade para o investimento é muito menor em Lisboa, em Pequim, em Nova Iorque, em Berlim e em todo lado. Portanto, não é só cá. Agora, acho que... E as respostas às perguntas do Aníbal. Deixa-me só dizer isto, acho muito curioso que se diga que, por causa disto, isto mostra que, na verdade, a OPA não correu bem e o Benfica está a tapar, foi as palavras que o Aníbal utilizou, as dificuldades, mas não foi o Benfica que adiou o pagamento de empréstimos, nem o pagamento de salários, nem veio falar de figuras jurídicas, e aí não foi o caso do Porto de Layoff, nem de outros. O Benfica não adiou cumprimento de obrigações nenhumas. Portanto, geralmente, como nós vemos a saúde financeira de alguém, é quando esse alguém tem obrigações e continua a cumpri-las. Foi o caso do Benfica. O Benfica tem empréstimos para pagar, paga. O Benfica tem salários para pagar, paga. Não vem a alterar as regras a meio do jogo. Aliás, foi o primeiro clube que disse que, no primeiro mês, nos primeiros tempos, não ia a alterar sequer tabelas salariais, mesmo com o prejuízo, que era sabido de todos, que estavam a ter os clubes. Claro que poderão dizer isto, é porque o Benfica tem muito mais disponibilidade financeira do que os outros. O Benfica alterou, desculpa. Não, no primeiro mês foi o único clube que veio dizer... Mas alterou os salários das modalidades. Estou a falar do futebol de primeira liga. Foi o único clube que veio dizer que mantinha, que é os mais caros, mantinha integralmente os salários dos jogadores. Até à próxima época. Até à próxima. Mas isso é que eu acho estranho, André. Eu acho isso muito estranho. Os outros clubes, deixamos só terminar já, mas os outros clubes não fizeram isso. Pelo contrário, empenharam-se imediatamente em reduzir salários. É a situação agora. Não venho a dizer que o Benfica está em dificuldade financeira ou quer tapar dificuldade financeira. E o tal investimento pode surgir. Certo, mas eu quero deixar claro que se alguém está em dificuldade financeira não é o Benfica. São os outros clubes. O Benfica assumiu e assegurou as suas responsabilidades. Sobre o que disse o Aníbal, eu não me posso confirmar nem desmentir que o Benfica esteja à procura de um investidor muito menos sendo ele o banco ou não. Que eu saiba, o Benfica quando anda à procura de investidores não os seleciona por serem bancos ou seguradoras ou agências de investimento ou seja qualquer outra figura. Portanto, não tenho nenhuma informação de que o Benfica anda à procura de um investimento nesta altura. Não tenho. Posso tentar ter, mas neste momento não tenho. Sobre o encaixe do João Félix. Eu vou dizer isto para ver se fica claro. Era o que faltava. Era o que faltava. E eu não estou a falar pelo Benfica, estou a falar por mim. Era o que faltava. O Benfica que fez uma venda legítima, que foi a do João Félix, que encaixou o que todos sabemos. Ter que-vos explicar quanto é que já gastou o dinheiro do João Félix. Era o que faltava. Quando o Porto deixa sair os jogadores a custo zero, o Benfica, como faz grandes vendas, tem que vir dizer agora todos os meses onde é que já gastou a parcela de dinheiro dessa venda. Era o que faltava. Mas preocupa-te de alguma forma que esse dinheiro já possa não existir nesta altura a ponto de ser necessário investidor estrangeiro? Porque apesar de ser novo na altura, eu ainda conheci o Benfica antes desta direção. E sei o que vi, e vi, e sei. O que era não haver dinheiro para nada. E portanto, não me podem perguntar se eu sinto receio de que é esta direção a gerir o dinheiro do clube o faça com o interesse do clube. Porque nós todos... Mariana, qualquer um em casa há de perceber o que é que eu quero dizer. Há 10 anos... O que estás a dizer, basicamente, é um acto de fé. Há 10 anos... Ó, já, eu não vi as contas, mas vou ver isso como sócio. Até porque tenho acesso a elas e direito a elas. Até hoje, até hoje, não tenho nenhum motivo que me leve a questionar. E portanto, até hoje... Eu acho que existe um motivo muito claro. Existem todos os lugares. Hoje em dia. Estou a dizer, nesta operação dos... Presentemente, eu acho que há. Mas existem todos, não é só no Benfica. Existem todos. Aliás, o Benfica, por maioria de razão. Como sabes, os do Sporting... Se me deixares explicar... Estranha. Mas hoje estamos a falar do Benfica. Eu, como sócio, certamente farei o escrutínio que temos que fazer nas assembleias em que as contas são apresentadas. Agora, alguém acreditava há 10 anos que haveria o Seixal como existe hoje? Hoteis como existe hoje? Os patrocínios da Emirates? Alguém acreditava num estádio como o que temos hoje? Alguém acreditava no Benfica com a dimensão que tem hoje? Com todas as envolventes que tem de negócio? Isto é feito por uma gestão que tem critério. E, portanto, vir dizer... Mas qual é o critério? Não há dúvidas que esta paragem teve um efeito negativo em todos os clubes. Olhando para os três grandes e, em particular, para os dois grandes que estão na corrida pelo título o Porto e o Benfica, afinal, para quem é mais prejudicial, Jean? Eu acho que isto é prejudicial para todos, porque isto é transversal a todos. Por isso é que eu não compreendo o Benfica, no fundo, negociar com as modalidades que são peanuts ou peanuts para utilizar a expressão mais corrente que pegou, não é? Quer dizer, vai negociar a meia dúzia de reis de melcoado, digamos assim, e não vai negociar, não vai tentar negociar com o plantel principal. Eu dou um exemplo, que é um exemplo cristalino. O Barcelona, não se compara ao Benfica, é um potentado. O Barcelona, relativamente aos salários da equipa principal de futebol, chegou a um acordo com eles para uma redução de 70% do valor. Ao reduzir, noutras modalidades, por exemplo, o Benfica está ou não a mostrar que está a apostar tudo ainda nesta época? Eu acho que está, eu acho que nunca foi tão evidente para as pessoas que, como é decisivo para o Benfica, vencer este campeonato. porque se não entra em negociação com os jogadores da equipa principal e, obviamente, o Benfica poderá esticar mais a corda porque está numa situação financeira melhor do que os outros, mas está, claramente, a esticar a corda. Eu acho que, eu como benfiquista, eu gostaria de ter explicações. Tu, como benfiquista? Se eu fosse benfiquista, se eu fosse benfiquista, eu gostaria de ter explicações. Mas explicações de quê, João? Relativamente a esta... Do clube achar que deve apostar na primeira liga? Eu não sei que os benfiquistas estejam tão amorfos que já não questionem nada e para eles seja-lhe igual. Não se trata de não questionar nada. Eu percebo que, se não houvesse fóloga financeira, se não houvesse fóloga financeira, o Benfica já disse que estima cortar, se não me engano, até 25% no próximo ano. Se não me engano, não quero dizer assim parecido. Portanto, acho que é sensato face à quebra de receitas que houve. Agora, se a época não vai acabar, vamos ter que continuar a fazer um investimento nestes atletas. Se eles têm contratos que devem ser cumpridos, agora, quando tens de ser cumpridos na próxima época, como muitas modalidades também têm de ser cumpridas, não é isso que está em causa. Mas as modalidades foram interrompidas. Não é isso que está em causa. Esta não foi interrompida. Eles vão continuar a treinar, a trabalhar e a ter rendimento. Portanto, não me venhas a dizer que não pagar é que é a atitude certa. Não é, Jaime. Não. Quem não cumpre é que está a fazer mal. Não, não. Estás muito enganado. Estás muito enganado. Estás muito enganado. Esta situação é transversal de todos. Pode justificar isto. Não estou a falar de todos. Estás muito enganado. O Benfica acha que tem que cumprir. Ah, mas o Benfica... O Benfica está a cumprir. E se cumprir é estar em contracorrente, ainda bem que estamos. Já o futebol... O Benfica cumpre... Está a levar as crianças do clube para o abismo. Vocês não têm dinheiro para pagar. É outra coisa. Deixa-me introduzir o Aníbal com este adiamento do pagamento do empréstimo obrigacionista, sabendo também, Aníbal, que antes desta paragem no campeonato, já o Futebol Clube Porto vivia uma situação muito difícil a nível financeiro. Nas últimas contas, a Auditoria revelou mesmo que a SAB estaria em risco de fechar. Há risco de falência neste momento no Porto ou não? Eu julgo que não, Mariana. Ou pelo menos não há mais risco no Porto que há nos outros clubes e no mundo todo. Eu acho que o mundo tem condições de falir. Nós vimos o que aconteceu ao petróleo, não falo na TAP. De facto, conforme já te disse, e não quero ser positivo, tudo está numa encosta grita nem em sábado, dia de amanhã. Agora, vamos ver uma coisa. Que o Futebol Clube Porto, que previa receber da Europa 60 milhões, não conseguiu atingir esses objetivos e ficou com essa dificuldade, porque já tinha dado isso como certo, é público, é notório, é conhecido, não há como fugir a isso. Agora, o Futebol Clube Porto sempre teve gestores de alto nível, gestores de alto gabarito, a começar pelo seu presidente, que habituou os adeptos o Futebol Clube Porto a raiz às soluções. Portanto, o Porto vai vender, naturalmente, o Porto terá que vender em baixa, porque, por muito que queramos, apesar que, parece-me a mim, que os planteios e, sobretudo, a cotação na Bolsa, estranhamente, ou talvez não, o Benfica foi mais penalizado, teve uma queda muito grande no valor das ações, o Porto, ao invés, até teve uma pequena subida, porque as pessoas acreditam, e eu também acredito, vamos ver, que o Futebol Clube Porto está em primeiro lugar, como é merecido, e que vai conseguir ser campeão nacional. Agora, o Futebol Clube Porto tem que arranjar soluções, quer o Porto, quer o Benfica, quer a grande maioria dos clubes, estavam habituados a um involving, que era pagar com nova ida ao mercado, conforme o André disse, e nisso eu tenho que concordar com ele, e, portanto, as regras da OPA também servem para isto, quer dizer, não há condições de ir ao mercado, há uma alteração de circunstâncias que, de resto, e eu ouço o André dizer muito bem, os contratos são para cumprir, pacto-se observante, estamos todos de acordo, é um princípio basilar do Código Civil, mas há outros princípios, nomeadamente o artigo 437, que diz que quando há alteração às circunstâncias, temos que rever os acordos. Se há momento que justifica que qualquer setor de responsabilidade tem que olhar para a frente e imaginar o pior, e tem todo o direito de querer fazer alterações àquilo que está contratado dentro da legalidade, repito, o artigo 437, Código Civil, se amorem numa traiçoa, é este momento. Portanto, o Porto vai arranjar soluções, vai pedir às pessoas, a quem investiu, se estiverem de acordo, obviamente, para atrasar o pagamento, se tiver que pagar para o ano, tem que pagar com juros que é na hora dos 4, 4,5%, que é um belíssimo juro, e, portanto, tem que andar ao sabor dos tempos que vivemos e tem que arranjar soluções. Agora, o Bifica, e eu vou repetir, não é aquilo que diz que é. Aliás, este argumento de dizer, e o Jaime esteve muito bem quando falou, por exemplo, no Barcelona, que não é comparável, qualquer gestor, qualquer clube, qualquer empresa, neste momento, aliás, os layoffs foi o que foi, tem que rever os salários em baixa. E toda a gente tem que estar com essa consciência. Todos vão ter que apertar o cinto no mundo. Se o problema fosse em Portugal, estávamos nós bem. O Benfica não vai ser exceção. Até que para o ano e para o próximo ano vai seguramente fazer isso. Agora, não faz este ano porque está em pânico, está com medo. O Benfica, neste momento, tem que pagar para conseguir motivar. A gente já não sabe onde é que há de ir buscar a motivação. O Porto, por sua vez, deixa-me só dizer-te isto, vai se apresentar nestas dez jornadas com um grande reforço, que é uma coisa que me agrada muito, que é um reforço chamado PEP. E, portanto, eu acredito que as coisas vão correr de feição ao futebol com o Porto. E já que acrescentaste também o lado desportivo, a conquista deste campeonato juntando à questão dos milhões e sabendo que a entrada direta na Liga dos Campeões são mais de 40 milhões, faz muita diferença. O Porto depende ou não da conquista do campeonato para sobreviver? Pois é, evidente. Mais do que o Benfica depende, até pelas questões como temos visto em relação aos salários e à manutenção das circunstâncias. queria só dizer isto, concordando com o que disse o Aníbal, pacta-se no Cervano, os pactos são para cumprir, é preciso também dizer isto. O Aníbal disse que se referiu ao artigo 437 do Código Civil e que quando há uma alteração de circunstâncias, as partes devem rever os acordos. Não é assim. As partes podem rever os acordos se se sentirem lesadas. Podem. Não devem. Podem. É uma possibilidade não de ver. Ainda não se sentiram todos lesados. É uma obrigação. É uma pergunta pertinente. Quando há alterações de circunstâncias, o clube, se a se sentir lesado, pode exigir que haja uma redução de salários. Ora, o que aconteceu aqui foi que o Benfica não sente que o deve fazer e deve cumprir o seu contrato, que é o que deve acontecer primeiro. É que estamos a inverter prioridades. É do género, se há alteração de circunstâncias, primeiro devem ser alterados. Não. Primeiro devem ser cumpridos. Se não puderem, devem ser alterados. O que mostra o Benfica com isto é que o Benfica e os outros não têm. Portanto, não foi uma invocação... Ou então mostra uma outra coisa. Mostra aquilo que eu disse, que é uma irresponsabilidade total por parte de quem dirige o clube. Eu sei que para um clube que está asfixiado em contas, eu sei que é difícil perceber isto. Não vale a pena. Estamos a falar do Benfica. É isso que eu estou a dizer. Eu sei que talvez seja difícil perceber isto. Estamos a falar do Benfica. Mas nós só poderemos fazer esse juízo quando chegarmos ao fim do ano. Por isso eu utilizei o exemplo do Barcelona. Nós só poderemos... Não sei se tu sabes que o Barcelona é o clube no mundo que tem um nível salarial mais elevado. Podias dar o exemplo do Barcelona, mas também podias dar o exemplo de outros que não cortaram. Não, mas estou a dar o exemplo de um grande clube que não se compara ao Benfica que é um potentado de futebol e cuja liga também não terminou. Mas também houve outros que não cortaram. Que vai continuar. Também houve outros que não cortaram. Há bons exemplos ainda. Há bons exemplos pela Europa fora. E o Benfica nisto é um bom exemplo. O Benfica tem contas... Não acho ser um bom exemplo que o Benfica sem eu questionar essa questão. Tu só podes questionar isso quando chegar o fim do ano e fores ver as contas e ver se o Benfica arriscou ou não. Provavelmente estes valores já estavam provisionados e portanto já estavam... Já estavam... Ah, o Benfica já tinha... Provavelmente estes valores... Já tinha previsto por uma pandemia... Não, os valores dos salários. Provavelmente os valores dos salários o Benfica não navega à vista. Não navega há um mês ou dois. Ah, eu acho que sim. Quando o Benfica se calhar muito provavelmente já tinha as contas definidas orçamentadas e aceitou que devia cumprir. Acho que é curioso. Quando o Benfica... Não há aqui um apostar tudo no que resta deste... Claro que há, Mariana. Claro que há, Mariana. É evidente que ao manter estas condições há um apostar muito e tudo e forte. Mas é assim que deve ser. É um risco calculado. O contrário é que está errado. Agora, se disserem os clubes não podem pagar. Mas há um risco ou não? É um risco. Mas nunca será um risco demasiado porque estamos a cumprir. Se não estivéssemos a cumprir eu ficava preocupado. Às vezes diz-se assim o Benfica não cumpre. Ah, tem que cumprir. Agora o Benfica está a cumprir. Devia não cumprir. Porque se alteraram as circunstâncias. Quer dizer, entendam-se lá sobre o que é que querem. Se querem que o Benfica cumpra ou se querem que o Benfica não cumpra. Portanto, a verdade é o Benfica é o único que está a dar o bom exemplo mas também... Eu não sei que bom exemplo é este que o Benfica é o primeiro e é o primeiro a negociar mas se calhar os salários mas se calhar os dados da atualidade. Se calhar vou dar este exemplo porque tem dinheiro para o fazer. Temos de dar o alerta a SEM que já estamos também a ver no topo do nosso ecrã. Está um carro um carro em contramão na VCI no Porto causou um acidente. Várias viaturas estão envolvidas. O acidente aconteceu no sentido freixo a rápida. Estamos já a ver imagens em direto do local e vamos ter a reportagem neste local com as informações sobre este acidente a seguir a uma curta pausa. Até já. Boa noite. As indicações que temos neste momento é que este acidente envolveu um carro que entrou em contramão aqui na via de cintura interna no Porto mais concretamente no sentido este carro entrou no sentido freixo a rápida ou seja, entrou em contramão mas aqui esta via seria feita no sentido contrário ou seja, no sentido a rápida a freixo. Ora, esta viatura que entrou em contramão provocou um primeiro acidente alguns metros antes deste local onde nos encontramos uma viatura que vimos que também estava danificada que estava sinalizada pela polícia e depois acabou por colidir com um outro carro já aqui neste local onde nos encontramos ou seja, um destes veículos que vemos nas imagens é o carro que entrou em contramão aqui na via de cintura interna junto à saída para o campo alegre na zona do Porto e a outra viatura acabou por ser então envolvida nesta colisão a registrar dois feridos ligeiros sendo que um dia ele será este condutor que entrou em contramão aqui na via de cintura interna são dois homens um com 73 anos e o outro com 41 tudo indica que a vítima mais velha será então o condutor do carro que entrou aqui em contramão nesta zona da VCI neste momento encontra-se ainda aqui a divisão de trânsito da PSP que cortou grande parte da VCI aliás pelo que conseguimos perceber a VCI estará pelo menos neste momento totalmente cortada neste sentido até porque aqui na zona onde nos encontramos na zona da Boa Vista num dos acessos precisamente aqui à VCI está também posicionado um carro da polícia que não deixa que os condutores possam aceder a esta zona até porque é preciso remover estas viaturas e fazer a limpeza do pavimento também os elementos da PSP se encontram aqui no local a tentar perceber exatamente as circunstâncias deste acidente para já ainda não se sabe em que zona da via de cintura interna é que este condutor entrou em contramão ou seja se iria já há algum tempo em contramão na VCI até porque se trata já de uma hora tardia não existiam muitos carros e portanto para já não se sabe exatamente em que momento é que este homem acabou por entrar daqui em contramão sendo que há a registrar dois feridos ligeiros que foram já hospitalizados A jornalista Ana Isabel Fonseca com as primeiras informações sobre este acidente provocado por um carro em contramão na VCI no Porto vamos voltar agora a esta edição especial de desporto o Sporting fez hoje o primeiro treino coletivo orientado por Ruben Amorim desde a interrupção provocada pela pandemia de Covid-19 o Pantel Leonino voltou ao trabalho na Academia de Alcochete com treinos individuais no passado dia 20 de Abril mas só hoje fez o primeiro treino coletivo já com a presença do treinador também o presidente Frederico Varandas esteve no treino desta manhã à chegada todos os jogadores e elementos da equipa técnica foram submetidos a testes de despistagem à Covid-19 um procedimento que se vai manter nos próximos tempos os jogadores foram depois divididos em grupos pelos relevados da academia para manterem a distância de segurança o único autente foi Luís Felipe que ainda recupera da operação ao joelho realizada em janeiro Ruben Amorim chamou seis jovens da formação do Sporting que estão agora integrados na equipa principal Sporting e Sporting Braga chegaram a acordo tendo em vista o pagamento da transferência de Ruben Amorim a direção liderada por Frederico Varandas vai segundo do Jornal da Bola saudar toda a dívida decorrente da contratação do treinador de uma só vez no próximo mês de setembro o técnico foi contratado em março por 10 milhões de euros mas fez apenas um jogo no comando da equipa leonina esta foi uma polémica Jaime que apareceu com a interrupção também do campeonato parece estar resolvida agora foi o melhor desfecho também para uma maior tranquilidade neste regresso eu acho que sim aliás isto vai ao encontro daquilo que eu defendi eu não estava particularmente preocupado com esta situação conforme sabes portanto eu acho normal até porque é bom não esquecer que o S. Bromwich Albion também não vai pagar o Mateus Pereira e portanto estamos a falar de valores idênticos cerca de 10 milhões de euros 9 milhões e meio de euros o Mateus Pereira sim sim é muito idêntico é um valor muito idêntico portanto na altura em que era suposto efetuar o pagamento porquê? porque esta pandemia efetivamente é transversal a toda a economia e ao futebol em particular aliás já se falou em cerca de 400 milhões de euros de prejuízo no futebol no futebol português portanto quer dizer vamos com calma eu acho que foi uma boa decisão foi uma decisão ponderada é muito bom que isto seja acordado entre os clubes tudo daqui a pouco estás a defender que ninguém deve receber salários é ficar tudo sem salários nenhum mas eu estou a defender que o suporte não paga o incumprimento é que é a solução não é o incumprimento que é a solução uma coisa é não se poder tu estás a desviar as atenções tem alternativas que já agora estamos a ver também em imagens fardado porque regressou ao trabalho militar muito bem saudar o Frederico Varandas que acho que é uma atitude muito nobre esta que teve de se voluntariar para lutar contra esta pandemia não o que eu digo oh Mariana eu não sei eu não conheço os contos do suporte neste momento o Frederico Varandas conhece melhor que ninguém o que eu digo é quando independente de haver cláusulas de fuga ou não de estar alteradas as circunstâncias ou não ou no contrato até poder dizer que em casos excepcionalíssimos não se paga a primeira prestação ou só se paga depois o que eu estou a dizer é isso não deve acontecer por princípio mas os princípios estão todos adulterados se me ouvis até ao fim é o que eu quero dizer se o suporte olhar para esta situação e vir não há neste momento condições financeiras para o fazer ou é um risco muito grande como dizia o Jaime então sim então não o deve fazer e justificando e aí sim mas é que não é por falta de dinheiro atenção aliás a direção do suporte foi muito clara nisso não foi por questão de ferraria mesmo que fosse foi por uma questão de gestão e era aí que eu estava a decidir o meu foco era na gestão mesmo que fosse por razões de falta de dinheiro era compreensível que o suporte com a quebra de receitas que está a ter neste como todos os clubes mas mais afetado porque era também o clube financeiramente mais frágil não é verdade apesar do Porto também isso é não é verdade o suporte está mais frágil do que o clube do Porto não está não está não está não está ou então está ao nível próximo e sendo assim está melhor do que o Porto é o que se sabe das contas não sei que tenhas alguma informação bem é o que se sabe é público é público o que eu não posso aceitar como bom é o Jaime dizer uma coisa é ser é um ato de gestão prudente ok outra é dizer-se que isto é que é o novo normal e o bem quer dizer não se for possível se for possível cumprir eu acho que se deve cumprir eu acho que o Benfica se tem condições para cumprir deve poder cumprir o que eu disse foi que acho que é muito difícil se os clubes chegarem a acordo sendo o Braga ainda para mais a parte lesada obviamente que isto também vai ao encontro da compreensão deles relativamente à situação vou-se dizer isto é uma questão de gestão não tem a ver com a tesouraria e é a gestão correta e possível nesta altura por parte de Frederico Varandas Aníbal Mariana segundo sei o acordo é um acordo muito simples o suporte tem que pagar o capital em dívida e os juros a taxa legal que estão a correr porque o presidente de Braga não está para facilitar e muito bem e não está a pagar a bébias portanto quando falamos num acordo normalmente quando há um acordo há uma posição concertada a meio termo sai de um lado e sai do outro pelo que sei o suporte tem teve que cumprir o capital em dívida e os juros que ainda estão a correr até efetivo integral pagamento portanto não há aqui propriamente um acordo há aqui o suporte a dizer vou cumprir e muito bem deixa-me só dar-te aqui uma nota no que respeita a atitude muito meritória de Federico Varandas de dar apoio enquanto médico como é sua obrigação nesta altura que nos aflige a todos desta pandemia eu só estranhei e com dívida respeito Federico Varandas me merece ver a reunião dos três grandes com António Costa e não ver o Federico Varandas de máscara porque ele é médico ele é médico e está permanentemente em risco ao contatar doentes coronavírus e tem que se recatar e tem que recatar os outros no mais dar os parabéns tirar o chapéu à coragem nomeadamente ao corte de cabelo que não sei se é intencional mas parece que também é uma das formas de evitar a propagação do vírus e portanto parabéns ao Federico Varandas no mais o acordo é pagar e não bufar vamos voltar também ao regresso do campeonato porque os clubes portugueses já sabem algumas das medidas que vão ter de adotar nesse regresso a existência de pelo menos quatro balneários é uma das possibilidades o plano sanitário da Direção-Geral da Saúde para a Liga prevê a existência de pelo menos quatro balneários de forma a que cada equipa possa dividir os jogadores em dois balneários e evitar possíveis aglomerados outra medida que terá de ser tomada pelos clubes é a utilização de dois autocarros por equipa em cada jogo para que o plantel e o staff sejam distribuídos em duas viaturas todas estas medidas implicam estádios com condições e por isso é provável que a Liga termine com poucos estádios está em cima da mesa utilizar apenas os estádios do Euro 2004 significa isto que muitos encontros vão ser realizados em campo neutro porque só há seis equipas da Liga que jogam em estádios utilizados no Europeu de 2004 além dos três grandes só estão nestas condições Sporting Braga Vitória de Guimarães e Boa Vista para os clubes impedidos de jogar nos respectivos estádios a Liga pode optar por duas soluções ou atribuir um estádio por proximidade geográfica ou avançar para um sorteio significa isto que os três grandes podem vir a jogar no estádio de um rival qual é que seria a melhor alternativa André? Eu acho que um campo neutro é sempre o melhor para evitarmos problemas de parcialidade e de imparcialidade o ideal é sempre um campo E é possível assegurar uma igualdade? Não, nunca será possível assegurar a total igualdade e isso vai ser provavelmente outro dos critérios que vai ter que ser discutido o que eu espero também aqui Mariana é que haja pelo menos uma tendência de critério ou seja vamos evitar as decisões casuísticas do caso a caso que serão inevitáveis em alguns casos mas vamos evitar que seja discricionário e aleatório para depois não venhamos a ter eu já estou tão farto de ouvir a história do Benfica jogado no Algarve e do Estoril que jogou não sei onde e de jogar quer dizer que cansa um bocadinho portanto esperamos que seja qual seja haja critério e objetividade Temos ainda 20 segundos para ouvir o Aníbal e o Jaime sobre esta questão Aníbal começo por ti Bom, eu estou de acordo com o André quando isto tem que ser tudo definido eu comecei este programa a dizer há que definir a regra tanto se retomar porque se há-nos a meio e temos que arraizar soluções isso aí é o Deus nos acuda portanto há que definir as regras não vai haver soluções perfeitas não vai haver justiça por exemplo se for os estados do Euro estou a pensar no Famalicom no Rio A o Famalicom tem umas condições de torcida o facto de não haver claques Já temos mesmo muito pouco tempo o Aníbal tem de introduzir o Jaime muito rapidamente Campo Neutro é a melhor solução? Eu acho que sim indiscutivelmente é a melhor solução Cá estaremos também para acompanhar a par e passo este regresso do campeonato por hoje este especial de desporto fica por aqui agora Daniela Polónia Boa noite é tempo de especial de informação Tchau